Em Feira de Santana, o problema é outro. A população está assustada, e não é pra menos. Imagens recebemos onde é possível ouvir diversos tiros no bairro Rua Nova. Além do áudio, é possível perceber muitas motos passando, olha aí, moradores saindo para ver essa confusão. Olha aí, ó. Tá vendo? Isso em Feira de Santana, tá? A nossa produção entrou em contato com a Polícia Militar, que disse que não houve registro dessa natureza. É a posição da Polícia Militar lá de Feira de Santana. O registro, onde o Bandevai teve acesso, mostra aqui agora, até para que a polícia tenha conhecimento e tome as providências cabíveis, como se fala, e necessárias. E você, caso tenha alguma informação também para ajudar a polícia, até elucidar esse mistério. Tiro! A gente ouve claramente aí essas motos passando. Não sabemos se tem ou não alguma relação com o ocorrido. Se você tiver alguma informação, liga para o Oiculipo, certo? Para deixar a polícia antenada. Olha aí, tá vendo? Isso foi em Feira de Santana, que também não está livre da violência. Meu abraço aí para os ferenses, sempre fieis telespectadores aqui do Bom Dia Bahia. Tchau! 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 Tchau!